Com a Valio, substitua o seu filtro de combustível facilmente. Para substituir o filtro de óleo, necessita trapos, luvas, produto de limpeza, chaves de roscas, chave de tubo, bandeja recolhedora, elevadores, filtro novo, braçadeiras. Suba o veículo ao elevador. Acione o travão de mão. Debaixo do veículo, localize o local do filtro no compartimento do motor. Coloque a bandeja recolhedora debaixo do filtro. Com a ajuda de uma chave, desaperte as duas braçadeiras situadas em cada extremidade do filtro. Retire as duas mangueiras do filtro. Localize o sentido de montagem das mangueiras. Esvazie o carburante dentro do filtro. Desaperte o suporte do filtro. Retire o suporte junto com o filtro. Retire o filtro usado do seu suporte. Identifique o sentido de montagem sobre o suporte. Coloque o novo filtro verificando o sentido de montagem. Retire os tampões do filtro. Recoloque o suporte na posição adequada. Volte a fixar o conjunto. Coloque as duas novas braçadeiras em cada mangueira. Ligue as mangueiras ao filtro. Ligue ao filtro e ajuste as braçadeiras com cuidado para não danificar as mangueiras. Primordial, o circuito de combustível girando o contacto ou seguindo as indicações do manual do veículo. Ligue o motor e mantenha-o ao ralenti durante vários minutos até conseguir um regime do motor estável. Asegure-se de que não haja fugas no circuito. Não coloque o seu filtro usado no lixo. Léve-o junto com o carburante usado a locais de recolha de carburantes. Substitua o seu filtro de combustível cada 30 mil km ou cada 2 anos, seguindo o manual de manutenção do seu veículo. Há A 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 Legenda por Sônia Ruberti